Pois é, rapaziada, 3h50 da manhã, estou exatamente sem fazer nada, eu como um mero ser humano estava fuçando no YouTube, até que eu fui ver o canal do Ashior e ele postou um vídeo novo falando sobre as novas frutas, no caso falando os poderes, então hoje a gente vai ver, no caso, o Power Fruit das novas frutas, então, assim, Power Fruit, o nível de força que cada fruta tem no Blocks Fruit, então eu já estou aqui com um amigo Hypezão no Discord aí, Hype E aí, mano, de boa? Suave, então, rapaziada, vamos lá ver, porque está bem top pelo que o pessoal falou, então o vídeo já está aqui, naquele pique, então vamos lá, Hypezão, 3, 2, 1 e... Vou soltar o play, hein, vou ver se tem música É o mano que tem contato com o dono do jogo, né? Ele tem contato com o dono do jogo, verdade, né? Ó, tem uma musiquinha aqui, meio pá, né, mas... Spike? Ah, não, calma, gente, vou me dar quadrado isso aqui, né, velho? Tá foda, mano, põe aqui 1080, né? Ele vai mostrar todos, acho que é só as novas frutas Ah, sei lá, mano, vamos ver Spike? A Bomb ganha da Spike? Que bombe? Nossa, a Bomb ganha? Eu não sabia não, velho Nem eu Vamos ver quem é da Bomb Smoke? Ah, es... Ó, pra quem não sabe quem usa a Bomb, quem usa a Bomb Hype? Eu não sei É um cara aí do... lá dos primeiros arcos em pista, mano, de Alabasta, velho Eu não lembro, eu sei que quem usa a Smoke, né, é o... o... o Smoke, né, velho É... então... Como assim? Mano, ela é mais fraca que a Mola, então Se, tipo... Será? Ah, vamos ver agora que a próxima é ela Pro Ilda Mola É, próxima é ela, certeza Ah, chope Do Bug 2K Ó, o nível de força dela é 2.000 Mas acho que o spoiler level é só, tipo, de... de força bruta Ó, a Gravity De forma Essa aqui, pra quem não sabe, galera, essa aqui é a Gravity, ela é do Fujitora Tá ligado? Então, ela é bem... não sei se ela é forte no jogo String, essa aí é a do Flamengo Ah, a do Flamengo ganha Ah, é óbvio, ele é forte pra caralho Estranho Não aparece a frente da Mola até agora Ah A da Areia, do Crocodile É mais forte que a do... Ah, é porque não tá despertado, né É real Light Pra quem não sabe, a Light é do Kizaru O Mirante da Marinha E é uma das melhores frutas pra upar no jogo, tá? A Light, pra mim, na minha opinião É, isso aí eu acho que é o poder bruto, o Dunk Porque... Se for pra pegar pra usar mesmo Aí a Mola Aí a Light é lá na frente Mano, mas tipo... Uf! Será que é despertada, mano? Acho que não tá despertada não, contando despertada Não Se não é aparecendo lá embaixo, o Rick Quake Eu acho Essa aí, a Quake é do Barba Branca, pra quem não sabe É a... É a Gura Gura 7000 de Power Muito bem, confirmado A fruta da Mola é melhor que a Light, velho A Ruber A Ruber é do... No caso é a... É a... Gomu Gomu Que é do Luffy Muita gente diz que é ruim no jogo Dark Minha fruta favorita, mano Não, não Caramba Que doideira Flame versus Dark Caramba, a Flame é forte pra caraca, velho Imagina a... A Flame pra quem usa é o Ace, né? Imagina a... O Alkiji, que é a do Gelo Hum... Olha a Magma Nossa É pior que a Magma ganha mesmo Quando... Nossa, a Magma é bem forte Agora é Gelo, hein? Azul Aí, ó Caraca, sério? Mano, a diferença, velho A do Gelo até agora tá indo disparado, velho Deixa eu ver aqui, ó Contro A minha favorita Nossa, a Contro Deve ser muito forte, velho Mano Vamos parar aqui Imagina A Moshi Moshi no Mi Que é a do... No caso eu tô falando da... Da... Do... Katakuri Essa fruta favorita? Uma das... Tô falando da Doug, tá, galera? Pra quem não sabe Hum... Ah, deve tá... Deve tá bem, vamos ver Ah, o Player Vamos ver E... Rumble Ah, Rumble É do Enel? Essa aí é a Gorugoro Pra quem não sabe Rumble Não confunda Gorugoro com Guragora, tá, galera? Aí, ó Viu? Tem a Despertada Ah, o... Despertada Caraca, sério que é assim? Sabia que tem a Despertada Aí, a Light Quer ver que é a Light? É Ah, a Buda Ué, a Buda É Que isso? A Buda sem despertar isso? É por causa da vida, né, mano? Eles tão vendo o poder bruto Aí, ó Isso aí, né? Agora começou a despertar das frutas Agora o bagulho fica louco, mano Mas não foi ainda Algumas frutas que não foram exportadas A Fênix Ah, tipo a Fênix Caraca, a Fênix é forte assim, véi? Ah, eu acho que é Pô, eu quero gastar muita energia A Pau Mentira A Pau é do Bartolo Melkuma Pra quem não sabe E a da Fênix é do Marco Da tripulação do Baba Branca, rapaziada Ó, eu tô manjando de One Piece, hein? Toma Mentira É fake, é fake A barreira não pode ser desse jeito, véi A gente joga isso aqui todo dia E vê que a barreira é muito ruim, mano A barreira de quem? Quem usa ela? Eu não sei O Bartolomeu Awakening Light, aí, ó Começou a Awakening das top, mano A Light é fortuna Quero ver a Dark É, Dark É mais força bruta mesmo Porque a barreira é mais forte Porque a pata e o âmbulo despertado É complicado Aí, ó Nossa, hypezão Olha isso, mano Olha o que meia aí, se eu não ver Os dois ficaram disparados Os dois é muito bom, mano Não tem nem como É Doug, aí, ó Doug Faltava do Kaido, hein? Olha a Doug, mano 33, mano Ela é muito forte, mano A Doug, pra mim Mano, sei lá, mano Ela é muito foda Imagina ter o exportário dela Nesse update Tem como, ela é muito forte Ela vai ficar muito apelona É uma coisa que o despertar do Kaido Awakening Quake A fruta que era mais roubada No update 13 Antes do Kaido chegar Da hora Kaido aí, ó Falando no monstro Quem vai aqui fazer o Kaido? Dark despertada Aí, ó Eu tenho ela A Dark é a melhor fruta, mano Eu falo Na minha opinião É, né, Kasi? E agora? As novas frutas? É, as novas frutas Desconhecido, desconhecido Venom e É a Venom e a do É da Porta, não? A gente não sabe ainda Não, a ideia Eu acho que é da Vela A gente não sabe É a fruta que a gente não sabe A gente não sabe Qual vai Qual vai Qual que são as nossas frutas Exatamente Vamos tentar só chutar, mano Aí, ó Essa aí é a Shadow No caso, a Fruta da Sombra Obviamente A Rosa é a Do Amor A Rosa é a da Love, né? Do Amor Que o Raip falou aí Ou a do Gás É do Gás, né? Tem chance de ser a do Gás Ou a do Amor Não sei Essa daí é a do Mano, eu sei Qual que é a CD que pode ser Da Porta Porta versus Snow Snow diamante Eu acho que é Snow Então Doideira, hein, Hype E aí, mano? Então Caraca, achei bem louco Você tá achando do bagulho? Mano Top? Não esperava Algumas coisas Eu não esperava quase nada, mano Eu não sabia que a barreira Barreira era tão forte assim Tá ligado? Eu nunca tive ela pra julgar Então Eu não sei Mas enfim, rapaziada Comenta aqui embaixo Sua opinião Tá ligado? Que é bastante importante Divulga esse vídeo aqui Se você gosta desse estilo de vídeo Deixa aquele likezão Que é bastante importante Lembrando que tem um grupo no Discord E um grupo no Roblox É nóis, rapaziada Trancão vai indo nessa E fui Tchau Tchau Tchau